Qual é, Trulê? 30 dias de quarentena já, Trulê. Eu já não aguento mais. Não dá nem pra sair pra rua, Trulê. Ver as pessoas. Dagô, você tem que entender, mano, que 30 dias em confinamento comigo é como se fosse uma bênção, né? Imagina se isso dura um milhão de dias, Trulê. Milhão de dias. Ali, men! Tu já viu no grupo lá, Trulê? Cadê? O bocão tão dizendo que tavam vindo pra cá. Dizem isso que vão passar quarentena aí com nós, Trulê. Homem, falando nisso já era pra ele tá aí, né? Já era pra tá aí, na real. Aí agora nesse ponto não me atende. Ah, deve tá com umas gurias ali esperando nós, tu sabe, o homem é ruim. Tá de Mursa. Não sei nem que é a P.E. é, Gord. Mas é esse o prédio, hein? Ó, falando no Mursa, ó. Falando no Mursa, ó. Cadê? Ó a cadeia. Fala comigo, Cupi. Pô, e aí, Cupi? E aí? Então, onde? Já tamo aqui, já tu sa... Alí? Deixei o Fulco ali na frente. Ei, ei, daí liga só, liga só. Vem um cara dizendo que não podia, que não podia. Só que a gente guita, né? A gente é de guitar, ei, agora pode. Não vai entrar numas com os caras, né, Cupi? Pelo amor de Deus. A recém-chegada eu tô fazendo bagunça. Tá suave, tá suave. Ele já é nosso amigo. Vai pro mal, pro bem, tu sai. Já é, já é, já é. O AP é o 12,29. Já é? Olha lá. Mursa, já tamo aí embaixo, né? Gordo, vem, 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 gordo. Fica te mursilhando, hein, gordo. Vem, vem, vem com o AP aqui, ó. Como é que vai ser mursilha? Brotemo, brotemo. Vai direto tomar uma ducha. Não vai nem me dar um abraço, puto. Não vai nem me dar um abraço. Ali. Tá desesperando no banheiro vocês dois. Vamos, vamos, vamos. Mursão, hein, tá de mursa. E aquele lá, e aquele lá. E aí, Dago. Esse guarda. Vai desinfetar, gordinho. Vai desinfetar que depois eu vou te amassar no play. Não paga essa, Dago. Onde eu joguei, tu nunca jogou. Onde eu pisei, tu nunca pisou. Não paga essa. E tu também, cadeia. Vai, 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 vai. Não vê que tu é um dado no mursa. Pelo menos uma bita, tu deixou esperar os guri, né? Aí, só queria avisar vocês aí que os guri acabaram de chegar aqui no AP. E agora eles vão ficar aqui até a quarentena passar. Agora a quarentena vai pegar preço. E aí, vamos lá.